Fala galera, bem-vindos de volta! O último vídeo bombou! Vocês pediram e mandaram os códigos, então a gente resolveu fazer mais um vídeo de reação ao código dos inscritos do canal. Vamos lá? Vamos conferir? Mas antes da gente partir para o vídeo, galera, já se inscreve no canal, dá aquele like maroto no vídeo e se você quiser saber como você pode participar desse quadro, vai ficar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora partiu! Então, vamos embora! O código que a gente vai analisar hoje é do Diego Teixeira. Ele falou que é o primeiro projeto dele em PHP e o que motivou ele a fazer esse projeto foi ajudar um amigo que tem uma loja de material de construção e estava com dificuldade na hora de conseguir botar o preço para os clientes dele, porque tem essa questão da taxa do cartão, a vista, a prazo, quando muda a bandeira, muda a taxa... Dificuldade! Então, ele fez esse projeto para ajudar esse amigo. Uma parada interessante que eu achei legal é que a motivação da criação do projeto dele foi a necessidade de um amigo. Tipo, o amigo estava tendo uma dificuldade e ele, como programador, está estudando, foi lá e teve a ideia de fazer um sistema. Cara, isso é muito legal! Às vezes a gente fica sem ideia de projeto, se a gente parar para analisar o nosso entorno, a gente vai ver que tem muita gente precisando de alguma automação de alguma coisa. Esse cálculo era um cálculo de porcentagem de venda e tudo mais. Então, a gente teve essa cara de fazer o projeto para o amigo e está aqui, a gente está analisando e vamos ver na prática como é que tem esse projeto aí. Cara, a gente ainda não deixou esse projeto, a gente não sabe se tem erro de cálculo. Se tiver erro de cálculo, tem o amigo que tiver com o online errado as paradas. Com paciência, a gente vai descobrir aqui agora. Então, Diego, se tiver erro de cálculo e a gente achar aqui, cara, ajuda teu amigo para ele não perder dinheiro. Então, tem que fazer uma alteração no sistema lá, então fazer um update aqui rapidinho, só um ajustezinho. Vamos ver na prática como é que o sistema funciona aí. Basicamente, são duas telas. A tela que ele vai fazer todo o cálculo e a tela que ele vai cadastrar é as taxas de juros, né? Aqui, previamente, a gente já cadastrou algumas. Por exemplo, por exemplo... Porquês avançados? Cielo a prazo, aí tem uma taxa de 5%. Cielo à vista, tem uma taxa de 2%. Estônia a prazo, tem uma taxa... Isso tudo aqui é calculado pela pessoa, por exemplo. Posso excluir aqui, esse daqui, vamos ver se está funcionando. Ainda não testei. Então, vamos supor aqui... Bota aí, sei lá, operadora de cartão 2. Não precisa virar mais para você não, tá? Porque eu não consigo ver mais nada. É que eu preciso digitar, né? Não, fica à vontade. Dó, ré, mi, fá, só lamento! Ó, operadora Y, aí qual a taxa de juros do operador aí? A gente está supondo que essa taxa é porcentagem. Não ficou muito clara aqui no sistema, mas tudo indica que geralmente as taxas de operadora são porcentagem. Então, faltou ali um por cento, faltou alguma coisa para deixar mais explícito para quem vier a usar o sistema no futuro, né? Não seriamente só um cara que vai usar o sistema. Então, quanto mais intuitivo, melhor vai ser para quem está mexendo no sistema. Beleza, aí o tipo de pagamento. Se é à vista, se é a prazo. Então, vamos salvar. Beleza, está lá, operadora Y, a taxa de juros de 3%, 3% que a gente imagina. E está cadastrado. Porém, a gente já tinha visto um problema aqui. Olha só, se liga aí, Diego. A taxa de juros está vazia, beleza? Vamos tentar salvar. Deu erro. Errou! Então, vamos lá, Diego. O erro está ok porque normalmente as operadoras cobram uma taxa de uso e realmente colocar com zero não valeria. Tudo multiplicado por zero é zero. Não faz sentido. Exatamente. Só que não ficou claro. A gente tentou cadastrar com zero, deu uma mensagem de erro aleatória, não falou porque que deu erro. Parece que saiu do sistema, né? Deveria ter um retorno e falar, olha, você está colocando uma taxa de juros zero. Essa taxa de juros é inválida. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, essa parte de cadastro das operadoras, das taxas por cento, das porcentagens e tudo mais, está aqui, é isso. Vamos agora para a parte do cálculo, o cálculo em si. Então, vamos lá, valor da venda. Mete bronca aí, Eric. Posso só dar uma observação aqui? Pode não. Então, vou dar assim mesmo. Está aqui, o valor da venda é zero, ok? Você clicou, você vai começar a digitar, o zero prevalece, beleza? Só que se você apagar, já tem um placeholder. Por que esse zero está vindo por padrão se já tem um placeholder? Beleza? É um trabalho a mais o cara clicar, apagar o zero para digitar o valor. Para quem está vendo assim agora rapidinho, não faz nenhum sentido. Por que? Só um zero, só apagar. Mas o cara que está usando o sistema o dia inteiro, quanto tempo ele vai perder? Toda hora tem que apagar. Vai ficar bizarro. Então, vamos lá. Venda de R$299,00. Vamos fazer uma venda redonda para não foder a matemática, cara? Não está confiando no cálculo do carão? Eu não estou confiando no meu. Então, beleza. O valor da venda é 100 e o valor do frete é 10. Então, já tem talvez um custo de R$10,00 para poder mudar esse produto. Então, vamos lá. Plano de pagamento. Esse plano de pagamento é aquilo que a gente estava cadastrando. Então, já tem lá o Cielo a prazo, 5. 71 Cielo à vista, 2.5. E 74 para o operador Y3. Isso daqui, cara, ficou um pouco intuitivo. Não precisa trazer o ID do cadastro de 70, 71, 74 para o ID do teu banco de dados. Não precisa trazer essa parada para o usuário final. O usuário final não interessa isso. Não interessa! Então, aqui no caso, você poderia mudar. Vou botar só Cielo a prazo, 5%. Uma melhoria visual que vai ajudar também na leitura mais otimizada do teu sistema, beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar Cielo a prazo com a taxa de 5%. Aí, legal. Essa parada do sistema, ele pode descalcular de duas formas. Como que ele tem que... Como que ele quer ter esse lucro? Ele quer ter porcentagem ou ele quer um valor fixo? Ah, eu quero 50% de lucro nessa venda que eu vou fazer. Aí, não. Ah, eu quero, não quero porcentagem. Eu quero um valor de R$100. Então, ele vai botar aqui tudo bonitinho como você quer ter esse retorno. Então, vamos lá. Vamos botar o percentual primeiro. Quantos porcento você quer ter de lucro? 10%. Muito pouco. Vender para 10% eu vou passar fome. Bota, sei lá, 50%. Aí, também tocou o olho da cara, né? Super faturando. A inflação está muito alta. Vamos lá, então. Olha os dados que temos. O valor da venda é R$100. O valor do frete, R$10. Aí, tem a modalidade de pagamento. a Cielo a prazo com uma taxa de 5%. E estamos apostando o percentual que queremos ter de lucro dessa operação aqui. Desse cálculo matemático dessa venda. Então, vamos clicar em simular. Para ver quanto teríamos que vender para ter um lucro de 50%. Bum! Está lá. Então, para termos um lucro de 50%, teríamos que vender o produto final a 173,68. E o cálculo matemático agora? Está certo ou está errado? Não sei. Tem que entender esses 5% como é o cálculo dele. Aí, depende muito da operação que ele está fazendo lá. Teria que entender como é a taxa de juros da operadora que ele está passando. Se o frete está incluso ou não está incluso. Enfim, ele está fazendo um cálculo matemático aqui que vai dar um resultado. Que cálculo matemático é esse que ele está fazendo? Nós vamos descobrir quando ver o código. Se está certo ou errado, depende lá da operadora que ele faz. Se é mensal, se não é mensal. Se é à vista, se não é à vista. Mas, enfim. A ideia do sistema, a ideia do projeto é essa daí. Uma coisa que eu senti falta aqui agora também foi tipo... Eu coloquei todos os valores aqui, né? E quando eu enviei, tomei tudo. Eu acho válido aqui trazer as informações de novo para relembrar, sacou? Porque é o dia inteiro fazendo essa parada. Pegando planilha, pegando dado produto. Uma hora que você vai esquecer. Caralho! Daí, 173. Mas que parada era essa mesmo? Quanto era o frete? Quanto era o produto? Não sei, não lembro. Então traz essa informação aqui de novo. Questão estética, cara. Questão visual do teu projeto aqui. É um projeto simples, não tem muito o que mexer. Os botõezinhos que você padronizou, achei legal. Aqui tem um espaçamento no menu e tal. Está meio desalinhado. Aqui tem um espaçamento em branco que está muito grande. Aqui em cima também o logo está colado. É, a logo colou aqui um pouquinho no topo. Tem um espaçamento em branco aqui. E um footer aqui não tem nada. Esteticamente ele não está tão bonitão, mas... Está funcionando, está show. Está anual o projeto. É. Só que realmente ele está carecendo de algumas... O quê? Carecendo. Está carecendo. Cara, aqui eu estou falando que eu leio dicionário. Ele está carecendo de um acabamento melhor. Agora uma outra coisa que vale ressaltar aqui é que esse sistema não tem autenticação. Então, se o amigo lá do Diego estiver usando essa parada agora, a gente cadastra uma porrada de coisa aqui... Caraca, pior que é mesmo. O bagulho está no ar, manhã. Tomara que o teu amigo não esteja usando esse sistema da forma que está aqui. Ou então ele vai ter que cadastrar aqui as paradas de novo. Porque o sistema está aberto. Então a gente veio aqui, mexeu, alterou, mudou e é isso aí. Te recomendamos já fazer um sistema de autenticação para poder comercializar depois esse produto. Pô Diego, uma parada que eu quero destacar aqui é que o seu projeto está responsivo. Então, se o seu amigo precisar atender algum cliente na rua, vai fazer o orçamento na casa de alguém, ele vai conseguir usar do celular, não vai precisar levar um computador. Então, pô cara, show de bola, parabéns. Mas a gente viu aqui também que tem alguns detalhes que você precisa melhorar. Como por exemplo, a logo ficou pequena e não está nem um pouco centralizada. O conteúdo principal do site também está precisando ter um melhor acabamento, centralizar um pouco mais as coisas. Os botões aqui, tem um espaçamento desnecessário aqui. É, até no próprio select para os botões também tem um espaço que não precisava. É questão de detalhes, né cara? Falta daquele que eu ensino para botar bem bonitão. Mas está responsivo, o cara conseguiria usar de certa forma, entendeu? Vamos partir para o código? Vamos para o código. Então, beleza. Vamos lá. Começando o código do Diego. Cara, pela escritura de pasta aqui, provavelmente ele usou algum framework. A gente não vai entrar de fundo aqui sobre isso, mas provavelmente sim, porque tem um vendor, tem um composer, tem tudo isso aqui. E de cara aqui, o índex dele, ele tem três includes, né? Que é o topo, o conteúdo da página e o footer. E esses includes, eles estão dentro de app, public view. Então, aqui tem todos os arquivos que ele faz inclusão nesse projeto inicial, nesse índex. Então, vamos começar pelo topo. Bom, topo padrão, tem a cabeçada do HTML. Aí tem a logo que ele colocou aqui, tem uma div vazia. Não sei por que essa div está vazia. Tem a div da logo, tem a div do menu, que é aquela questão do orçamento e do outro botão do cadastro, né? E acabou o topo. Topo isso daqui. Aqui vale o destaque para as tags semânticas que ele utilizou, né? O header aqui e utilizou o nav. Então, utilizou as tags do HTML5 de acordo com cada parte do site, está ok. Tem umas divas aqui que não deveriam estar, né? Mas nada que comprometa tanto a parte do HTML, a escritura do código. Um detalhe interessante é que o Diego utiliza a tag picture. Cara, essa tag é interessante porque ela é uma característica para dispositivos responsivos, né? Vamos demonstrar na prática, depois a gente explica direitinho o que ela faz. Aqui ele tem o logo para o ground, beleza? Deixa eu abrir essa imagem de uma nova aba. Olha o nome da imagem, logo.png. Legal? Vamos diminuir o navegador. Olha, olha o que ele fala aqui. Max width 600 pixels. Vamos voltar lá no projeto? Cara, aqui nessa resolução, ele já atendeu essa regra. Olha o que ele vai fazer com a logo. Ele alterou o nome da logo. Então, ele identifica qual o dispositivo, qual o tamanho do meu dispositivo para botar a logo certa independente da resolução. Cara, muito interessante. Eu particularmente não tenho o hábito de usar essa tag. Mas cara, é um bom recurso que vai otimizar o teu site no responsivo. Legal, mandou muito bem nessa questão aqui. O HTML5 está aí para isso, para a gente usar mesmo. Aqui, cara, uma coisa só para detalhar aqui, para observar, é que ele colocou a URL fixa. Sacou? Vamos lá. Vamos supor que ele... Aqui está localhost, na porta 7772, e está todo o URL dele aqui. Se o seu projeto dele mudar de endereço, ele vai ter que alterar com essa porra aqui em vários lugares diferentes. Olha quantas vezes ele vai ter que alterar. Quantas vezes ele tem localhost, 7772. Aqui seria interessante, como ele está trabalhando com PHP, definir uma constante. Porque aí ele define o caminho do site dele em uma constante que só usa aqui dentro do projeto. Porque aí ele não poderia ter problema de Ah, mudou o domínio. Ah, mudou a porta. Tranquilo, você vai mudar uma vez em um lugar. Beleza, então vamos para o conteúdo dele, que é esse cara aqui. MainIndex. Então, beleza. Agora o conteúdo principal dele, né? Ele já abriu a tag main. Tag da HTML5 legal. Colocou um H1 aqui bem lindo. Deu duas tags de BR. BR não sei se está tão recomendado. BR para quebrar a linha, para dar espaçamento dela, não é tão legal, cara. Não evita essa parada que não é uma boa não. Aqui ele abriu o formulário, beleza? O formulário tem aqui. Valor da venda, valor do frete. Aí tem aqui aquela questão do plano de pagamento. Aqui ele já colocou o include do PHP. Depois vamos chegar lá para ver o que tem nesse include PHP aqui. Aí depois tem mais um select aqui, que é aquela questão do percentual ou o valor do lucro. Aí já tem um styling line, um styling incorporado dentro da página. Não é tão legal, cara. Não é tão legal porque você começa a misturar tudo. HTML com CSS. Mais um monte de BR aqui que não é uma boa. Isso aqui tem que evitar o máximo porque... BR não é para isso. BR é para texto. E aqui ele tem mais dois inputs. Acredito que é um para quando ele quer o valor percentual e o outro quando ele quer o valor real, né? Valor inteiro. É aqui dentro de todos esses inputs, cara. Ele tem uma validação no Pattener. E tem uma mensagem de erro aqui do on Blur, né? Quando o cara estiver no floco desse cara aqui, ele vai fazer alguma mudança de cor. Está um pouco confuso isso daqui, cara. Ele colocou uma lógica dentro do input que não está muito bem claro essa parada. Está um pouco confuso. Está até difícil de leitura. Poderia isolar esse código de uma função, sacou? Eu não entendi esse comentário. Aquela questão de espaçamento que já falamos no vídeo anterior. Não tem necessidade desse espaçamento todo. Mais BR. Aí tem um botão de enviar, né? Limpar o cálculo. O botão de limpar o formulário. E tem um botão para recarregar a página. Esse botão para recarregar a página meio que... Não faz muito sentido. É. Isso aí já está passado. Não precisa ter um botão de recarregar a página. Já tem um botão de limpar. É. Aí mais uma coisa aqui, ó. Colocou um script na página. Então agora a página tem HTML, CSS e script. E PHP. E PHP. Porque tivemos um PHP aqui para fazer o lance do select, né? É. Tu inclui com o espaçamento também que não está tão bom. Aí tem aquela de resultado, né? Que é onde dá a mensagem. Vamos voltar só para exemplificar. Está vendo o formulário. Tive os botões. E essa parte aqui é aquela parte do resultado. Então está dividido. Conteúdo. Aí tem os botões. E aquela div que estamos vendo agora do resultado. Aí aqui na parte do resultado ele faz todo o cálculo. Ele captura os dados do formulário. Faz um filtro aqui determinado para validar com essas variáveis. Isso é legal. Parabéns. Toda vez que você tem um resultado de entrada, o usuário imputando algum dado nos seus temas. Você tem que testar aquele valor. Se aquele valor realmente é esperado, entendeu? Aí ele começa a fazer todo o cálculo aqui dentro, cara. Dentro da própria página que tem o formulário. Isso não é tão legal, Diego. Ele pega os valores e armazena nas variáveis. Beleza. Aí depois ele pega a taxa e dá uma explode separando pelo traço. Por que ele faz isso? Quem apeliza taxa? Ahn... Por que ele dá a explode? Você ligou? Por que ele dá a explode? Por causa da mensagem como ele vem. Olha como ele vem a mensagem. Ela vem com um tracinho, sacou? Isso aqui já é uma gambiarra. Cara, não é muito por aí, não. Não é muito por aí, não. Se você tem um valor aqui, você sabe que esse valor aqui no teu banco de dados corresponde a 5. Você deveria pegar esse ID aqui e consultar no teu banco que valor é esse. Qual é a porcentagem desse ID? Aí você fazer o cálculo lá de boa. Você pegar a string e tentar quebrar a string para manipular para fazer isso, já seria um pouco estranho. Até porque eu vou fazer um teste que vai te lascar. Então, de cara, vou mostrar para vocês que nós já cadastramos aqui umas duas opções. Essa descrição, traço oi, traço 10 e o correto, traço 10. Então aí seria uma taxa de porcentagem de 10%? Exatamente. Vamos lá, vamos ver na prática. Ambos seriam uma taxa de 10%. Plano de pagamento, vamos começar com o traço oi? Vamos começar com o traço oi, percentual de lucro que queremos 50%. 150. Beleza, 150. Ou seja, ele está desconsiderando aquela informação. Vamos ver o correto como é que ficaria. 90, 10, correto. Percentual de lucro, 50. A diferença. Um deu 150, o outro deu 1,66,67. Por causa desse traço que ele colocou aqui. Sabe o que? Ele está pegando a string e está levando para o código dele. Sem fazer nenhum tipo de tratamento. Isso deveria vir do banco de dados. É uma informação delicada para o cálculo, para o produto dele, para o software dele. Isso é uma coisa muito importante que não pode dar erro. Se alguém cadastrar errado, por exemplo, se um funcionário do seu amigo cadastra errado, como a gente fez aqui. Vai dar ruim. O cara vai começar a vender furado porque o teu código não dá nem mensagem de erro, sacou? Tem uma conversão para float. Então provavelmente ele está pegando esse valor aqui e está colocando 0 ou 1, enfim, não sei. Mas tem um erro aqui de validação e de implementação. Isso aqui é muito delicado. Se é uma coisa que está sendo usada, já corrija essa coisa em produção para não deixar furo com o teu amigo. Beleza? E vamos lá. Aquele que faz toda a taxa de cálculo, não vamos especificar muito na questão do cálculo porque depende muito da regra que ele fez, quantos porcento que vai, quantos porcento que vem. Então vamos só focar no código e na lógica. Beleza? Aqui ele tem uma condição que eu achei até interessante. Na verdade, não achei interessante. Pelo contrário, não gostei. Se ele quiser o lucro líquido, ele coloca um if na condição e faz esse bloco de código aqui. Se ele quiser valor percentual, ele coloca um outro bloco e tem a saída igual. Isso aqui poderia ser uma função. Calcula lucro. Aí passaria a porcentagem, se a porcentagem é valor, por parâmetro. E teria uma função só, toda vez que precisasse mexer no cálculo, que mexeria em um lugar só. Porque, por exemplo, tem coisas aqui que podem estar repetidas. Por exemplo, essa primeira mensagem aqui que é o valor da taxa, ela está repetida. Tem ela na primeira condição e na segunda condição. Aí a diferença que vai ter, vai ser aquele doncio do percentual ou do valor fixo, que isso aí vai diferenciar. Poderia ter sido uma própria função interna. Aí depois tem um custo que você vai somar para dar o valor final e tem a mensagem de saída. Tem muita coisa repetida, sacou? A lógica está fragmentada em condições. Poderia ter uma função que passaria os parâmetros informando se é percentual ou valor fixo e trabalharia isso dentro da própria função. E se não for nenhum dos dois, deu um bug aí, meu amigo. Gostei da mensagem de erro. E fechou a página principal. Cara, então a página principal tem código HTML, tem código CSS, tem código PHP, tem código descriptor. Está ruim para fazer manutenção e até um pouco, tipo, para a gente aqui, para ler o código, tem alguns trechos que estão ruins para ler. O ideal seria você isolar. Por exemplo, aqui isso é só o formulário. Enviar o formulário, vai para uma outra página que vai ter só o código PHP chamando uma função que vai fazer o cálculo matemático. Aí ficaria redondinho, ficaria bem legal. Uma outra coisa que eu não gostei, cara, foi essa questão aqui, ó. Eu tenho o SELECT, beleza? Que é o SELECT lá do plano de pagamento. Vamos voltar aqui para a gente ver ele. São esses caras aqui, beleza? Esse SELECT, ele está aqui dentro, ó. Olha ele aqui. SELECT tem a primeira opção que é DEFAULT. E aqui, não tem nem as opções, tá ligado? Ele já colocou o INCLUDE PHP. Por que que esse INCLUDE retorna, tá ligado? Esse INCLUDE não deveria retornar HTML. Esse INCLUDE deveria retornar um objeto e você fazer a interação aqui dentro, sacou? Vamos ver o que ele fez aqui nessa página. Está aí dentro de CONTROLLER, GETPLG.PHP. Ele tem uma classe GETPLG. Essa nomenclatura também poderia ser um pouco melhor, tá, Diego? Toda vez mais claro possível o que faz a tua classe, as tuas funções e tudo mais. Aí beleza, dentro dessa classe ela tem uma função pública que é GETPLANO. Vai lá no teu banco de dados e retorna justamente o plano e a taxa. Ele retorna o código, a tabela, a descrição e a taxa. Uma outra coisa que ele fez aqui mais para baixo, o Fernando já até falou no outro vídeo, que ele usou o FOR ao invés do FOREAT. Isso. E Diego, o FOREAT é específico para tratar objetos e arrays. Ele é bem mais simples, você não tem que ficar fazendo um monte de coisa aqui. I igual a zero, I menor que SQL. Não, cara. O FOREAT é feito para isso. Então, quando você for atualizar o seu código, nesse trechinho aqui, utilize o FOREAT. Inclusive, no outro vídeo, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição, a gente mostrou a diferença do FOREAT e do FOREAT para esse caso específico aqui de um retorno de um banco de dados. Vai lá conferir que tu vai já dar uma otimizada boa no teu código. Então, o que ele fez? Ele colocou um FOR para iterar aqui o retorno do banco de dados e colocou o HTML aqui dentro. Então, olha que doideira. Ele já misturou o HTML com PHP e está dando um eco na saída. Não é um bom caminho não, cara. Não é um bom caminho porque ele começa a embolar muito o código. Já tem código HTML aqui. Vamos supor que aqui tivesse uma classe CSS. Beleza? Uma classe CSS. Então, o HTML está aqui. Bom, chegou aqui, eu preciso alterar essa classe CSS aqui. Eu tenho que fazer. Vou ter que ir lá no código que tem o include, que tem a classe, que tem uma função que retorna parada para o meu irmão. Está misturando. Entendeu? Por isso que nego fala a mão do nosso PHP, cara. Porque a gente mistura, a gente mistura. Ele deixa fazer essas coisas. O PHP é uma mãe. Tu vai fazer um monte de coisa que ele vai deixar falar. Vai, meu filho. Vai. Continua fazendo o que eu gosto. O ideal é ele retornar esse cara aqui, ó. Dados. E lá, tu pegaria a classe, né? A função, acessaria a classe, acessaria a função e pegaria esse retorno. E aqui, tu faria essa interação no HTML. Colocando o HTML no lugar do HTML passando só os valores que são dinâmicos. Você ligou? Agora, uma coisa que eu vi é que ele não chamou essa função ainda. Ele incluiu esse arquivo lá. Outra coisa, você tem uma classe e está incluindo um arquivo, sacou? Não faz muito sentido. Se você tem a classe, chama a classe no teu arquivo principal, na tua página principal. Não precisa tu incluir o arquivo para depois chamar a função. Onde que eu estou chamando a função? Arrrrr! Está aqui, meu código. Cara, essa parte do código aqui não está tão legal, não. Esse daqui não é uma boa parte. Isso aqui deveria estar lá fora, sacou? Isso aqui deveria estar lá fora, tu chamaria a função e retornaria o dado para a função. E tu faria interação lá do lado de fora. Vale um pouquinho, claro, de um estudo de orientação a objetos, entendeu? Tu está meio que ferindo um pouquinho da regra da orientação a objetos. Então, vale o reforço no estudo de orientação a objetos. A tua lógica tá caminhando, tá fazendo o que tem que ser feito Alguns pontos de melhoria, cara, é estudo É ver mais a questão do padrão de programação É entender um pouco melhor como é que funciona a classe É evitar essa questão de misturar HTML com PHP Mas, Dias, vamos lá, cara É, teu primeiro código Mano, tá top, tá maneiro, tá funcionando Tu entregou uma parada que tá servindo pra alguém Teu amigo tá usando isso aqui, cara Tá ganhando dinheiro com isso Agora vale só você refatorar o que você já fez E entregar algo bem melhor pro seu amigo Com esse código aqui melhorado, refatorado Tu vai estar pronto pra entrar com uma vaga de juros, sacou? Você precisa estudar mais a questão da educação de objeto Mas tá bem legal a ideia, a lógica que você tá aplicando pras paradas É só realmente questão de ver conceitos da programação Que aí vai ficar redondinho Cara, eu já tô vendo ele otimizando isso aqui Vendendo pra outras lojas de material de construção, cara Porque normalmente lojas de material de construção Eles não tem um sisteminha assim É muito no papel, na cabeça do cara lá Então, cara, pô, promissou esse projeto Então aqui, a página de cadastro, ela tá mais do mesmo na questão de pontuação de melhorias Como a gente já tinha falado da outra página Porque se a gente ver, ó Tem PHP, HTML Continua misturando as tecnologias aqui Tem a questão da URL, que o Fernando já tinha falado anteriormente Tudo que a gente falou da outra página, do outro arquivo Você aplica aqui também, Diego, beleza? Então vamos dar sequência, vamos ver essa parte aqui agora do controller Cara, o controller, ele criou uma classe chamada controller E aqui, o que ele fez? Ele colocou os atributos aqui Colocou SQL, colocou dados e colocou as tabelas, as colúmeras do banco de dados dele E aqui, ele tem as funções e tudo mais Mas olha a forma que ele tá acessando os valores Ele tá pegando por post, sacou? Isso não é totalmente equivocado Se eu tenho uma classe, eu tenho que ter o encapsulamento dessas classes É o famoso get-secker Você só acessa o elemento de uma classe através desse cara E aqui, cara, não necessariamente deveria ser essa classe A classe deveria ser uma parada isolada E ter um controller pra acessar essa classe Então, realmente o que tá faltando aqui é os conceitos de redução de objeto Tá um pouco bagunçada essa classe que você fez Outra parada aqui em questão, cara É que, por exemplo, você tem dentro da pasta controller Você tem que deletar plano, get-plano e get-plg Observando aqui rapidinho, get-plg tem get-plano E aqui também tem get-plano E olha a diferença aqui, o que ele tem? Olha, o tipo Uma coisa que tá retornando aqui é o tipo Por que você fez isso? Pra ter um retorno diferente O retorno não tem que tá na classe, não tem que tá no controller O retorno tem que ser um objeto Você tratar esse objeto da forma que você pretende tratar dentro da tua página Isso daqui não pode retornar HTML de forma alguma Ele tem que te retornar um dado E esse dado você vai receber e vai tratar na página de destino, entendeu? Você tem duas paradas que estão praticamente iguais Você só criou dois por causa do retorno que tem Então, cara, toma um pouco de cuidado E instanciar a classe Dentro da própria classe, pô, não faz muito sentido, cara Outra coisa que vale destacar, cara No teu projeto é que você utilizou o PDO Parabéns, o PDO é um bom caminho Senão você já tá tendo uma visão mais avançada Mas a questão reforça A questão do outro jeito precisa ser revista Porque tem alguns conceitos que estão errados Mas, cara, no geral O que o Eric falou Tem o primeiro projeto em PHP Você tá começando a estudar Tá começando a ter um contato com tecnologia Você já conseguiu montar um projeto Esse projeto segue os maiores padrões do mercado? Não segue Mas é um projeto Tá funcionando, tá em prática lá Tá ajudando teu amigo Então agora refatorar esse código Pra deixar de acordo com os padrões do mercado Tá no caminho, cara Tá no caminho É bem promissor Fez uma parada bem legal Uma parada que funciona Então, Diego, é isso aí, cara Não desanima Continue estudando Pra te ajudar, cara A DevMedia vai estar te dando uma assinatura brinde E com essa assinatura brinde Você vai ter acesso total A plataforma da DevMedia, cara Então você vai poder estudar a guia de PHP Já que você começou o seu projeto com PHP Fazer exercício Se tiver dúvida Você pode falar com o nosso suporte em tempo real Então, Diego Aproveita essa assinatura brinde Pega essas dicas que a gente falou pra você aqui no vídeo Aproveita, cara Refatora o seu código E bola pra frente E pra você que não deu a sorte do Diego E quer conhecer a plataforma da DevMedia A gente tá dando 3 dias totalmente gratuitos pra todo mundo É só ir lá fazer o cadastro E ativar a assinatura test Não tem cartão de crédito Não tem boleto Não tem pegadinha É totalmente gratuito São 3 dias pra você ver o que a gente tá oferecendo Se você gostar, irmão Foca, estuda, mete bronca, vem com a gente Então é isso, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Se você também quer participar desse quadro O link vai ficar aqui embaixo na descrição E valeu, um beijo Beijo